O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira por volta das 7 horas da manhã ali no Contorno Sul envolvendo um veículo Palio de Maringá conduzido por Reinaldo Pali Filho, 42 anos, morador de Maringá e um veículo Santana com placas de Paissandu conduzido por Geriel Ferreira de Souza, 34 anos, morador de Paissandu De acordo com informações, o Palio cruzou na frente do Santana não dando chance do mesmo desviá-lo A equipe do SEAT foi acionada, dando todo o apoio necessário, encaminhando as vítimas para a Santa Casa de Maringá O proprietário do Santana fala com a gente e nos conta detalhes sobre o acidente Então, eu estava descendo no sentido da Sarandi, aí o rapaz cruzou na minha frente e não deu nem tempo de frear O impacto foi grande ali, ainda bem que ninguém se machucou, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus Estava indo para o trampo agora de manhã, aconteceu imprevisto aí? Isso, estava indo trabalhar e aconteceu isso daí O impacto foi forte, mas não teve vítimas graves como nos conta o soldado Brito, do corpo de bombeiro Uma colisão forte entre dois veículos, né? Dois veículos baixos, uma colisão frontal Uma colisão bastante significativa aí com dano material bem forte aí nos dois veículos na parte da frente Tinham seis vítimas ali, mas lesões leves, né? Transportamos duas aqui para Santa Casa com lesões assim que justificassem o transporte Outras lesões leves, foi recusado o tempo de encaminhamento lá Foi feito todo o protocolo, verificado os sinais e tais e liberados no local Outras lesões leves, foi recusado o tempo de encaminhamento lá